Rico vs Pobre do Craftsman Ai ai, eu sou o Rico E eu quero fazer uma coisa legal Eu quero fazer aqui uma plantação Não deixa eu pegar a echada Também as sementes O que eu vou fazer isso? Vamos lá Não, não deixa eu ter terra Terra não Não, terra não Não aparece Pronto A plantação já tá pronta Agora eu vou voltar lá na minha casa Meu Deus Meu Deus Cai aqui Vamos ver aqui Ai 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 Olha como a minha plantação vai ficar Meu Deus, não dá para ver ali Pobre 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 Ai meu Deus Eu sou o pobre Eu tô com muita fome Eu tô com muita fome Ai 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 Eu vou comer maçã do lado Como que eu tô? Pegar um Que delícia Nub 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 Versus Nub Nub Ai ai Eu sou o Nub Meu Deus Meu Deus Meu Deus E também tem um baú Vamos ver o que tem dentro Não O que eu faço? O que eu vou? Ai meu Deus O que eu faço? Ai Ainda bem que é o futuro né Eu tô com maçã do lado O que? Ah Vamos comer O que? Ah não Raios 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 Uma mudança de caralho Raios 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 Pó Ai ai Sou o pó Né E Ai Ué Por que tem essa coisa aqui? É o aaaah Como que tá meu plantação? Ah Ah Mê Chhh Ah Ah Então é isso, gente. Esse foi o desafio. Rico vs pobre vs nube vs pro.